Yeah, Yamashita Yeah, 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 yeah Os cana me eu tenho só porque eu sou de quebrada Não aguenta me ver com jana Já queda em quatro mas sabe que não arruma nada Sei que só querem ter minha fama Os cana me eu tenho só porque eu sou de quebrada Não aguenta me ver com jana Já queda em quatro mas sabe que não arruma nada Sei que só querem ter minha fama Se eu toque essa bitch nós queimo charu Ela é mais gata que as bi da novela Quem entra com pau nunca vai ser Naruto Não chama de naia sua filha se mela Só quero ver os preto de ouro no topo Branco racista nós deita no sul Saco minha grana esvazi o paypal Eu deixo o volume de grana no bolso Meus dentes era tudo agora tem ice Ontem quis essa bitch hoje eu nem quero mais Já tem muita na PM eu ligo o modo avião Bitch vem na minha goma só não falar pro seu pai Ela tenta botar medo velho mas não sou culpado Sei que é o cara certo e ela prefere o errado Essa aqui eu fiz brincando três horas da madrugada Eles me odeiam só porque eu fico rico sem trabalho Os cana me eu tenho só porque eu sou de quebrada Não aguenta me ver com o cara já queda Tem quatro mas sabe que não Tava aqui no baile escutando aquele som Viu logo uma novinha que fez um boquete bom A joelha se prepara e faz um boquete bom A joelha se prepara e faz um boquete bom Blá 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 bl A gente sentado na praia, pensando na nossa vida Mando rastro do bolado e compartilhando vida Você é tipo my girl, my house Eu não dou meu coração, eu amo Este mundo vou contra a gente, eu quero ser contra o mundo E vou pra falar de amor, eu quero ser o primeiro Eu sou doido, eu tô correndo, eu te aluno, esquei tudo Eu vou embora tão rápido, desculpa, eu lamento Nós dois juntos contra o mundo, tipo Scott e Ramana A gente é que eu sou perfeita e como o Tana E rap é na santaninha do homem, garota, essa é minha antena Tá pensando em você todos os dias da quarentena Nossa, é uma tipo chicote, grito e não levo mais Eu sou do tipo uma e sete, eu tô pensando E te vivo, quer dizer, tipo Space X, sério, vivo nas estrelas Pau, palipau, 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 palipau Quando menor manda desce que desce, quando eu mandar você aqui Quando menor manda desce que desce, quando eu mandar você aqui Vem, vem periquita, vem, vem periquita Faz desse jeito gostoso mulher, vem rebolado na pica Faz desse jeito gostoso mulher, vem rebolado na pica Vem, vem periquita, vem, vem periquita Piranha filha da puta, piranha filha da puta Cala e me chupa, cala e me chupa Fala pra caramba, quero ver se é gravada a cama Cala a boca e me mama, cala a boca e me mama É quatro do busão, vinte da pilula e mais cinco da barraga Cala a boca e me mama, cala a boca e me chupa Cala e me chupa Cala a boca e me chupa Trajado de grife junto com a minha tropa Quando eu passo o beat fala me nota Explodo sua caixa quando eu tô no beat Você pula no blog, no esticop Trajado de grife junto com a minha tropa Quando eu passo o beat fala me nota Explodo sua caixa quando eu tô no beat Você pula no blog, no esticop Seu ódio é gratuito porque eu sou foda Você sabe eu sou foda e você tem inveja Saca na tchapa, você fica na bota Você vai ser amassado, se impronta na quebra Você deu as costas pra todos seus parças Você falou na noite, mas você ramelou Você falou que ia me cobrar em casa Eu fiquei te esperando e você não chegou Você é o Kenny, você é Bruce, eu vou te explanar Você é a escravoceta e sempre vai ser Cuidado quando pisa o pé na favela Que não é só eu que quero matar você Não é a primeira vez que você faz merda Não cola no blog que os mano tá puto Se você achou ruim então vem fala comigo Não fode que eu mando cê toma no cu Cara, 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 cara não enche meu soco Só que cê não sabe a sua vergonha Eu e minha king rindo de você Nós tudo chapado e furando maconha E eu me cobrar pagando de pá Mas eu não sou o seu amiguinho Cê sabe seu trap é tão ruim